Que garoto rindo? Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar mostrando aqui o meu Play 3. Isso aí, essa caixona aqui é meu Play 3. Esse Play 3 é da versão maiorzinha dele. Geralmente quando os consoles da Playstation são lançados, são lançadas duas versões. A primeira versão que é lançada inicialmente é essa versão maiorzona e depois com o tempo só passa a ser vendido as edições que são slim, aquelas menorezinhas. Essa aqui é a grandona. O legal dela ser grandona é o fato de que por ser grandona, ela tem geralmente, dizem né, uma durabilidade muito maior. É a lenda, a lenda que diz que isso aqui geralmente tem uma durabilidade muito superior. Gente, esse aqui é o Play 3zão grandão aqui e que me fez muita felicidade. A entrada aqui é diferente, tá? Bem bonitinho. Tá legal. Então vamos lá, vou mostrando aqui, vou mostrar os meus controles. Esse é um controle original, esse é original de verdade. Ele aqui é diferente do controle do Play 2, como eu já mostrei no vídeo passado. Se vocês quiserem conferir a minha coleção do Play 2, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição que vocês podem lá dar uma olhada. No vídeo do Play 2 eu mostrei essa questão do controle, essa questão desse botãozinho aqui. Ele não descia assim no Play 2, ele era estático. No Play 3 ele desce aqui. Isso já foi uma melhoria de design que foi feita no controle do Play 3 e que também tem no Play 4, que é uma questão que é superior o Play 3 no ponto de vista do controle. Esses são os dois controles que eu usei na época que eu jogava o Play 3. Eu vou mostrando aqui o que eu tenho. Olha só, na época eu tinha um jogo do Pro Evolution Soccer, que eu acho que está aqui no meio dessas fitas. Esse é Pro Evolution Soccer de 2012, e o PS na época já não era mais Winning a Level, tinha migrado para o PS. E o jogo vinha com esse manualzinho aqui, manualzinho mó legal. Hoje em dia não vem mais essas coisas nos jogos de PS3. Aqui o manualzinho do Play 3 que eu tenho até hoje, eu achei lá dentro daquela gaveta. Olha que bagulho. Aqui, vamos abrir aqui. Olha só, manualzinho do Play 3. Aqui tem outro teatro aqui, manual de instrução, conexão com internet, olha só. Beleza, aqui, Play 3zão. Paixona, uma maravilha, muito bom. E agora vamos ao que realmente interessa. Isso aqui, os joguinhos do Play 3. Vamos lá para os joguinhos. Vou começar falando de qual jogo aqui. Vou falar desse jogo aqui, esse aqui é o Sonic Generations. Eu joguei ele um bocado de fase, não cheguei a zerar, mas é um baita jogo do PS3. E nesse jogo aqui, você joga com duas versões do Sonic. Esse Sonic aqui, que é o mais novo, e a versão do Sonic mais antiga. Muito legal esse jogo do Sonic. Midnight Club, que eu comprei por causa que eu jogava muito na época do Play 2. Só que eu comprei no Play 3 e nem cheguei a jogar. Outro guitareiro, só que aí essa versão é para Play 3. Guitareirozão aqui. The Last of Us. Esse jogo aqui foi o meu irmão que jogou e eu fiquei assistindo ele, vendo todas as cutscenes. Baita jogo, um dos melhores jogos de Play 3 de todos os tempos, tranquilamente. Próximo jogo é o Devil May Cry 4. Esse Devil May Cry 4 já é o reboot que foi feito na franquia, que também é um jogo excelente, muito, muito bom. E meu irmão que jogou, eu não cheguei a jogar, eu só vi ele um pouco jogando, eu joguei algumas vezes e tal. Então você pode ver, né? O colecionismo da época do Play 3 aqui, de você guardar os jogos, acaba que eu comprei mais jogos do que eu efetivamente joguei. Esse jogo aqui meu irmão comprou de um amigo dele, Call of Duty, que Call of Duty maldito é esse? É o Black Ops. Parece que esse Call of Duty Black Ops é um dos mais famosos e um dos mais populares de todos os tempos, né? Gran Turismo 5. O que eu joguei pra caramba foi o Gran Turismo 4, que eu não tenho mais o CDzinho dele, do Play 2, do Gran Turismo 4. Esse é o Gran Turismo 5. Ele era legal, mas não tão legal quanto o Gran Turismo 4. Então vamos lá. O que eu ainda tenho de joguinho aqui? Outro joguinho que eu não joguei, esse aqui é o Assassin's Creed, que ele jogou, meu irmão comprou do amigo dele também, e eu não joguei nenhuma vez. Aliás, eu não lembro nem do meu irmão ter jogado esse troço. Não são franquias que eu sou muito fã, Call of Duty e Assassin's Creed. Esse jogo aqui eu passei a minha vida toda jogando. Esse jogo aqui é... Inclusive eu tenho um vídeo no canal desse joguinho aqui, da Flozinha, que é o Flower. Essa aqui é a edição de colecionador do Journey. Nessa edição de colecionador tem três joguinhos bônus e esses três joguinhos da foto, o Flower, o Flow e o Journey. O Journey é um dos melhores jogos de todos os tempos e que eu pretendo depois fazer um vídeo dele, da gameplay, não sei se inteira ou dividida, do Journey no canal. Ótimo jogo, tem uns extras muito bacanas aqui. Aqui mostra também os três minigames e aqui mostra os outros jogos aqui, o Flow, o Flower e assim vai. Uma edição de colecionador aqui muito bonitinha. Eu não achei a edição de colecionador do Journey para o PS4. Não sei se foi lançada ou se não foi lançada em português, talvez foi só lançada em inglês, não sei qual eu vou ler. Mas eu não tenho edição. Só tenho a edição do Play 3 para a edição física do Journey. Aqui é o tal do Revolution Soccer, que tinha aquele, que o PES 2012, que tinha aquele manualzinho lá, aqui com o Neymar e o Cristiano Ronaldo. Nessa época, bons tempos, né? Neymar jogando no... Neymar jogando no Santos. Cristiano Ronaldo tinha chegado no Real Madrid já faz alguns poucos anos, não estava há tanto tempo no Real Madrid. Outros tempos no futebol e com o PES 2012. Tomb Raider. Esse Tomb Raider aqui, ele é muito, muito bom. Ele é um Tomb Raider que foi feito... É o primeiro Tomb Raider, se não me engano, depois do remake... Do remake não, do... Do remaster... Depois do... É melhor dizer que é um reboot, né? Reboot da franquia, que ficou com todos os novos gráficos. Foi todo um... O Tomb Raider ficou todo repaginado. E esse é o primeiro jogo do Tomb Raider e que ficou muito, muito bom. Eu cheguei a zerar esse jogo. Meu irmão, acho que zerou, não sei se zerou. Mas é um baita jogo aqui do Tomb Raider. E que, inclusive, eu indiquei para vocês comprarem ele na Steam. Ele estava com menos de 10 reais, algo assim, nessas promoções. Aqui é um God of War 3. Esse God of War aqui, eu joguei só um pouquinho, não joguei tanto assim. Mas é um dos jogos que estão aqui na coleção. E outro jogo daqueles que eu acho que foi o meu irmão que comprou desse amigo dele. Esse amigo dele fez a feliz... Ficou bem feliz com o meu irmão comprando um monte de jogo usado dele. Battlefield 3. Que, para mim, tem a mesma sensação que eu tenho do Call of Duty. Eu não jogo esses negócios. É coisa do meu irmão e nem lembro dele ter jogado. Então é isso. Vamos pegar aqui, ó. Olha o bolão, 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 bolão. Olha o bolão, peraí. Olha que bolão bonito. Aí, olha esse tanto de jogo aqui. Esses foram os jogos que eu joguei de PS3. Só joguei alguns. Na prática, só joguei alguns. A maioria acabou sendo do meu irmão ou que nem eu joguei. Eu só assisti ele jogando. Mas foi muito boa essa geração do Play 3. Talvez não tenha sido tão marcante essa geração do Play 3 para mim, quanto foi a geração do Play 2. Porque o Play 2 e o Play 1 a gente pirateava muito. Já o Play 3 a gente não tinha tanto isso. E eu acabava não tendo muita coragem de pagar para comprar todos os jogos. Aí eu acabei jogando poucos jogos dentro do Play 3. Mas está aqui minha coleção de jogos do Play 3. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, mostrando meu Play 3 assim. Caso você tenha gostado desse vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, clica no sininho para mais notificações de vídeo. E até a próxima. Valeu!